Sejam todos bem-vindos de volta ao artesanato da mamãe e da vovó. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Lima. Para a nossa aula de hoje, eu vou estar usando a tinta fúcsia e a tinta verde pistache. Gosto muito dessas tonalidades. Vou estar usando o frisador da gérbera. Parece um solzinho, né? Vou frisar meu EVA branco, né? De um milímetro e meio. Vou estar cortando, eu já frisei, né? E para a pétala da minha flor de hoje, eu vou estar usando esse frisador. É uma pétala da flor de Santa Rita. Esse frisador, ele vem um kit, vem com três peças. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, esse kit aqui, ó. Tá vendo? Eu vou estar usando essa aqui, ó. Mais gordinha. Que é exatamente esse aqui. Ela vem assim, ó. Esse kit. Então, eu vou estar usando essa pétala. Eu cortei uma pétala bem fina. Eu cortei por ela mesmo. Eu cortei na folha de caixinha de leite, né? E afinei. Ficou com... Ficou com... Deixa eu ver aqui. Tamanho. Oito centímetros de tamanho. Aí aqui, ó. A pontinha. Com menos de um centímetro, tá vendo? Aí vem aqui, ó. Vai engordando um pouquinho, né? Quando eu cheguei aqui no meio, a pétala tem três centímetros. Então, ela é oito por três. E para a sépala, eu cortei mais uma pétala bem fininha. Só... Dubei o papelãozinho do leite, né? E cortei desse jeito. Ela tem... Deixa eu ver aqui. Começa do um, né? Quatro e meio. Um pouquinho abaixo de quatro e meio. Se vai interessado em estar adquirindo os frisadores, pode estar entrando em contato com a representante de vendas, a Daniela. E fazendo o seu orçamento sem nenhum compromisso. Tá lá. Uma EVA branca de um milímetro e meio. Vou estar pintando a parte de baixo com a tinta verde pistache. Estou usando aqui a minha caixinha, ó. Vou estar pintando sempre os dois lados. Vou estar só puxando com o pincel. Os dois lados. Frente e verso. Vou estar fazendo hoje uma flor muito elegante. Super charmosa. É um flor grande. Está aqui, ó. Vai ficar dessa forma, tá vendo? De cima eu vou estar pintando com a tonalidade fúcsia, né? É um rosa pink. Muito bonito. Gosto muito também. E eu vou estar pintando dessa forma, ó. Os dois lados também. Eu vou estar só puxando com o pincel. Vai ficar assim, ó. Frente e verso vai ficar dessa mesma forma. Vem aqui, ó. E só puxo. Olha que bacana, essa tonalidade. Essa parte da flor, eu já pintei. Eu pintei uma só com a tonalidade verde musgo, né? Cortei e pintei, pra dar uma adiantada, senão o vídeo fica muito grande. E essa daqui eu só passei com a buchinha, a tonalidade fúcsia mesmo. Aí ficou dessa forma. São três partes com rosa, né? Com fúcsia. E uma com verde. Ela está frisando a nossa pétala. Eu vou estar aquecendo aqui com a chapinha. Vai ficar bem molinha, né? Apoio ela aqui, ó. E pressiono a outra parte do frisador. Todas as pétalas serão frisadas dessa forma. Olha que bacana. Eu achei muito linda essa pétala. Você pode ver que um frisador tem diversas finalidades, né? Dá pra fazer mais de uma flor. Assim ficou as pétalas, ó. Já fiz eu todas. A parte de baixo, a cepalazinha que eu vou fazer, ó. Que eu fiz com esse molde. Eu só esquentei no ferro pra dar uma boleada. Coloquei em cima do ferro e deu uma boleada. E eu pintei com a mesma tonalidade da tinta verde pistache. Nossa flor, eu vou estar usando um arame aqui com tamanho médio, né? Tamanho você que opta. Como é uma flor que fica grande, eu coloquei mais ou menos 30 centímetros de arame. Ó. Vou amassar aqui. E vou estar colocando a primeira sécula. Posicionando aqui a primeira, o primeiro molde, né? Que é o verde. Eu vou estar fazendo isso aqui, ó. Vou amassar mais um pouquinho aqui pra fechar. Pra dar sustentação. É um arame um pouquinho mais grusso, né? Que eu tô usando. E vou fechar ela. Eu sei que a cola tava com a tampa. Ó, vou passar cola em toda essa altura aqui, ó. Pra ficar bem fechadinho. E eu vou fechar ela dessa forma. Vou pressionar aqui. Fazendo isso aqui assim, ó. Vem e põe cola em cola aqui, ó. Vou deixar ela totalmente fechadinha. Põe um pouquinho de cola aqui desse lado também. E pressiono. Pra tá fazendo o miolo da nossa flor. Aí eu venho com o miolo. Rosa. Vou posicionar ela aqui no meio também. E vou fechar da mesma forma. Vou passar cola em toda ela. E pressionar ela aqui assim. Pra fechar. Do lado que percebi que não fechou. Passa mais um pouco de cola. Pra ficar bem fechadinho, né? Fica um miolo super bacana. Olha isso. Esses dois últimos eu vou tá cortando aqui no meio. Dois últimos aqui, ó. Eu vou tá fazendo isso aqui, ó. Cortando aqui ao meio. Pra ele encaixar. Senão ele vai ficar um pouco baixo. E eu quero que fique mais ou menos na mesma altura. Vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Ele entra um pouquinho, ó. Ó. Vai ficar na mesma altura. Então eu vou colar os dois dessa forma. Vou colar e pressionar pra colar. Ela para o miolo, ó. Então eu venho aqui. Sempre intercalando, né? Pra dar volume. Ó. Fica assim, intercalado. Aí vem aqui, ó. Ops, saiu. Vem aqui e pressiono ela. Vou dar uma puxadinha pra ela subir. Por isso que eu fiz esse corte. E pressiono ela aqui pra ela fixar bem. Ficar bem coladinha. Né? Ficar bagunçada. Vai ficar dessa forma, olha. Já vira uma flor, né? Um crisântema. De começar a colar as pétalas, eu vou... Posicionar essa tira de EVA. De mais ou menos um milímetro e meio de largura. Por 30. Eu vou posicionar ele aqui, ó. Bem no fundo. Pra dar um movimento nas pétalas. Olha que bacana isso aqui, gente. Ó. Vem aqui, ó. Cola isso aqui. E vem enrolando. Pra fazer o acabamento dessa flor. Ela é um pouquinho. Vem enrolando toda ela, né? Depois eu vou passar cola nessa parte aqui. E fixar ela na parte. Nessa outra parte aqui, ó. Pra dar movimento nas pétalas. Quando for colar as pétalas. Depois que eu enrolar toda a tira. Eu passo cola em toda essa parte aqui, ó. Pra fixar bem no fundinho desse miolo. E pressiono ele aqui, ó. Segura aqui. E pressiona. Olha que bacana. Vai ficar dessa forma. Pressiona bem pra não descolar. Aí eu pego as pétalas que eu já passei cola nessa parte de baixo. E venho posicionando aqui, ó. Dessa forma. Passei cola aqui nas demais pétalas, né? E venho posicionando aqui do ladinho. Fixo ela bem. Uma a uma. Sempre na mesma altura. Todas elas da mesma forma. Vou tá colando aqui. Ops. Passei muita cola caindo. Minha última pétala. São sete pétalas. Intercaladas, né? E seguro. Olha que bacana que vai ficando essa flor. Fica muito linda. Agora, eu vou intercalar mais sete pétalas. Sempre no meinho aqui, ó. Passei cola aqui nas demais pétalas. E vou vir intercalando aqui no meio. Deixando um pouquinho mais pra cima. Bem pouca coisa pra cima, assim, ó. E pressiona. Tá colando sempre aqui ao meinho. Bem no meio. Fica uma flor muito bonita, elegante, né? Aqui, ó. Ao meio. Essa ficou meio aqui junto. Eu vou separar ela um pouquinho aqui. São mais sete pétalas. Essa flor, ela tem 14 pétalas. Fica uma flor grande. Super bonita. Você pode tá fazendo diversas cores, né? Essa última pétala aqui. Vamos ver o lado dela. Olha que coisa mais charmosa que fica. Deixa eu virar aqui bem. Olha isso. Agora eu vou tá colando as pétalas. As pétalas, não. As sépulas, né? Que eu fiz pétalas pequenininhas. E eu vou tá colando elas aqui, assim, ó. Primeiro eu vou colocar a mangueira. Espaguete. Envolvida no... Na fita floral, né? Vou tá usando essa tonalidade aqui. Ver se eu acho uma mais clarinha aqui pra colocar pra combinar. Vou tá usando aqui, ó, a mangueira espaguete. Tô enrolando ela com a fita floral. Verde pistache, que é a mesma tonalidade da cor da sépula, né? Vou tá enrolando toda ela aqui. Coloquei aqui, ó, minha mangueira espaguete. Vou passar um pouco de cola. Vou pressionar ela aqui. Eu quero que fique bem fixa. Nessa parte aqui, né? Pra tá colando a sépula, ó. Vai ficar dessa forma. Tá passando cola aqui, ó, nessa parte aqui toda, ó. E venho fixando nessa altura aqui, ó. E venho pressionando. Ó, bem juntinho a outra. Pra fazer um acabamento bacana, né? E essa tira enrolada aqui dá todo o movimento a esse acabamento dessa flor. Vou passar mais um pouco de cola aqui, pra ter que fixar bem tudo a ela. Uma bem do ladinho da outra. E eu vou repetir essa sépula duas camadas. Minha mão tá com bastante cola. Olha que bacana que fica. Ficou um acabamento bem. Essa aqui é a última. Ó, fica dessa forma. E agora eu venho com mais uma camada de sépula. Aqui, ó. Bem no meio. E vou fazendo assim, ó. Colando aqui embaixo. Tenho até que passar um pouco mais de cola. Sempre intercalando. Passei a cola aqui, mas já secou. Aqui assim. Intercalando. Continua intercalando, né? Poderia ter cortado essa segunda parte menor. Mas eu cortei tudo do mesmo tamanho, mas não tem problema. Depois venho e faço acabamento com a fita floral novamente. Dessa forma eu fico aqui, ó. Eu venho aqui com a fita floral da mesma tonalidade. E faço o acabamento. Eu venho aqui em cima, ó. E venho pressionando, né? Fixar bem. Enrolando aqui, ó. Fica uma flor grande, muito elegante. Olha que bacana que fica. Vai ficar dessa forma. Isso aqui é mais uma dica para as flores grandes. Você está usando frisadores que talvez você deixasse lá de cantinho para fazer apenas uma única flor. Você pode estar tendo opções de flores. Dessa forma ficou a flor de hoje. Olha que bacana. É uma flor grande, né? Fiz nessa cor amora. Um rosa fúcsia, né? Um rosa pink. E essa outra tonalidade. Aqui fica a dica de como estar usando o frisador de... Como uma flor diferente. ... aqui fica a hora que eu vou falar com as flores. Um rosa. Um rosa que få que mais Datfta com o frisador. Entramos as flores obstructions. E aí? Obrigado.